Olá pessoal bem-vindo aqui ao meu canal YouTube Alexandre o Grande tá bom hoje eu vou ensinar para vocês como colocar um cooler tá como colocar um cooler na placa-mãe sem precisar tirar ela tá bom tá vendo aqui as travas aqui são de trava tá então vou te ensinar para vocês como que a gente coloca tá bom ó lembrando pessoal que vocês coloca na cpu-fan conector cpu-fan tá não coloca no sws fan é cpu-fan ele sempre fica próximo do soquete tá bom pode ver aqui ó ó tá escrito aqui na celegrafia que você vai ver cpu-fan tá já esse daqui é wsw fan tá bom daqui é como se fosse usar uma aventurinha reserva tá bom que ele fica na parte traseira do gabinete tá bom olha aqui ó que eu vou conectar aqui ó eu vou encaixar aqui pode ver que cpu-fan geralmente são quatro fio que seria o fio preto fio verde vermelho e preto tá não seria fio azul verde ver amarelo e preto tá bom confundir aqui com a cor mas vamos lá vamos encaixar aqui sem precisar tirar da da cpu que dá um trabalho terrível não quero tirar eu quero ensinar para vocês olha aqui eu cortei a mão acabei cortando a mão tá bom ó ó encaixei o primeiro você sentiu que ele desceu ó ó vamos lá ó vai sentir que vai descer calma ó sentiu que desceu e sentiu que você desceu ó já desceu tudo pessoal ó desceu ó ó ó ó ó ó ó ó desceu desceu também e desceu todos agora é só encaixar vamos lá olha esse indicador aqui indicando a seta para lá tá indicando a seta para esquerda tá todos então todos estão indicando a seta para esquerda ó certa para a esquerda certa para a esquerda que já certa para a direita e aqui a certa para a direita ou seja dois na esquerda em cima dois na direita em baixo vamos lá agora a gente vai ó encaixar ou não e aqui eu vou ó ó ó ó ó ó ó quer dizer a seta você tira você vai encaixar você vai aprender vai aprender para direito ó aqui já tá preso na verdade né tá preso esse olha já não sobe mais ó preso ó tá preso E tá preso, tá vendo, ó, ó, tão preso já, pessoal, ó, tá fixo, ó, não sai mais, ó, ó, tô balançando a câmera pra vocês verem Então vamos lá, esses dois pra direita, esses dois são pra direita, eles fecham, já pra esquerda, solta Esses dois aqui, vamos ver aqui, ó, ó, esses dois é pra esquerda, já pra direita, ele solta, entendeu? Perfeito, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha ajudado, se inscrevam no canal, já tá encaixado já Não precisou nem fazer muito esforço, em menos aí de três minutos esse vídeo já é uma edificação pra você estar aprendendo Se inscreva no canal, compartilha Alexandre o Grande e até a próxima, pessoal